O grande problema que a gente tem com qualquer discussão de tecnologia é que ela fala de padrões e ela fala de equipamento. Ninguém fala em conteúdo, ninguém fala em qualificação, ninguém fala em capacitação. O próprio projeto do governo, banda larga para todos, é como se eu colocasse um cabo de banda larga de, sei lá, 200 giga e o professor ficasse automaticamente inteligente, o indivíduo falasse automaticamente inglês. Na verdade, o que a gente precisa fazer é o contrário. Na hora que você ensina o indivíduo a usar e mostra para ele a vantagem que tem, o indivíduo vai demandar do provedor de serviços um serviço de qualidade. Então, pense em telefonia celular. No Acre, que é um país à parte, um estado que tem mais afinidade cultural com o Peru do que com o resto do Brasil, está distante, no meio da Amazônia, tem mais celular do que gente. É o 17º estado da federação que teve mais celular do que gente. Por quê? Porque o indivíduo, socado numa cidade minúscula, no meio da floresta, sabe a importância do celular. Não porque o governo foi lá e deu um monte de celular para um monte de gente. Então, esse é o ponto. Quando você percebe a tomada do e-commerce pela classe C e a demanda das pessoas por internet, é que elas começam a ver valor no serviço. E não porque o governo deu. Então, o que o governo deveria dar é educação para que o indivíduo demandasse uma banda mais larga. Se você der uma banda enorme, o que você vai fazer? Você vai facilitar pirataria, pornografia e um monte de outras coisas que não agregam valor. Então, o que tem nesta banda larga que você quer dar para todo mundo? Existe algum conteúdo de qualidade? Existe alguma rede de qualidade? Existem cursos para o indivíduo aprender inglês, aprender a se relacionar, aprender a falar em público? Não tem. Então, eu vou dar banda larga para o cara ver o quê? Para ele ver os gols da rodada no YouTube no dia seguinte? Não, eu não preciso dar banda larga para isso. Então, o que está faltando em um programa consciente do governo ou de qualquer ONG é um programa de qualificação do consumidor. Do mesmo jeito que o nosso consumidor de e-commerce sabe como comprar, sabe no que confiar e aprendeu na marra que tipo de fornecedor é bom e que tipo de fornecedor é ruim. Falta isso na relação de conteúdo. Todo mundo fala de tecnologia, todo mundo fala de padrão e ninguém explica o que vai ter nesse padrão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho